Olá meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando aqui na TV Nazaré mais um programa Vida Consagrada comigo, Padre Acácio, o parvo da paróquia Pompastor missionário da comunidade Providência Santíssima que trabalha aqui em comunhão nessa Arquidiocese de Belém e hoje temos a oportunidade no nosso programa de ter a presença de uma consagrada Tudo bem irmã? Tudo bem, graças a Deus Padre Acácio Qual que é o nome da irmã para o pessoal conhecer? Irmã Maria Luisa Rodrigues Freitas de Menezes, mas o pessoal me chama mesmo e me conhece por Irmã Malu Certo, e Irmã Malu, há quanto tempo a senhora já é consagrada? Já é 5 anos, consagração perpétua, né? Certo Mas na comunidade eu já estou há 17 anos Ok, pertence a qual família religiosa? A comunidade missionária e a Providência Santíssima Certo Irmã, como, olhando a sua história, como é que foi a sua infância? Sua família sempre foi de igreja? Você sempre foi de igreja? Como é que foi o teu processo, tua educação? Padre Acácio, eu nasci em Ituverava, no interior de São Paulo Já chegando perto dos mineiros ali, Uberava, né? E nasci numa família numerosa, somos 11 irmãos, né? E meus pais já hoje não vivem mais, já são falecidos Mas sempre nos inculcou no nosso coração desde pequeno O amor de Deus, o temor a Deus, né? Eu vejo isso com muita alegria porque isso trouxe por meu coração O querer de Deus, né? E é importante porque meus pais não eram estudados, instruídos Mas sempre nos levavam à igreja, né? Mesmo eles mesmo não tendo uma participação muito ativa Mas nos levavam, né? Sim Eu acredito que isso sempre foi muito forte no meu coração Eu pude trazer isso muito sempre no meu coração E como despertou a vocação para a vida consagrada? Então, com a participação na juventude, né? Participando de grupos de jovens Inclusive, foi uma experiência muito forte no grupo de jovens Que existe até hoje, o grupo de jovens Alicerce E eu juntamente com mais três jovens e dois casais Nós fundamos esse grupo Então eu nasci nesse grupo de jovens na minha cidade E ali começou a crescer no meu coração Esse amor pela igreja, pelas coisas de Deus Sem muitas vezes até um conhecimento profundo Mas dentro do meu coração isso já era trabalhado Certo E com quantos anos você fala assim, ó Foi a partir desse dia que Deus me chamou, lembra? Já era uma época mesmo de adolescência para juventude, né? Nos meus 17 anos, né? Ali já participando Mas sempre caminhando, mas sem dar muita importância Mas como é que surgiu esse desejo? Foi vindo uma consagrada? Foi vindo a dedicação de um padre? Foi um momento de oração pessoal, comunitária? Como que despertou? Como eu acho que eu posso ser consagrada, né? Como que despertou isso? Padre Acácio, eu tive bons sacerdotes como testemunha na minha cidade E comecei a participar ativamente ali da igreja, da minha paróquia, Nossa Senhora do Carmo E nessa participação, eu fui, assim, ficar muito com os jovens E o sacerdote sempre dizia que era para me conduzi-los às outras congregações E até brincavam comigo, né? Eu sempre levava as congregações, as visitas, os encontros vocacionais Mas eu nunca ficava Eu nunca ficava porque, eu não sei, algo mexia no meu coração No sentido, assim, de que aonde eu levava-os, eu não tinha ainda uma tendência, né? Não me agradava, né? Eram ótimas congregações, mas não chamavam o meu coração Sim Então, na caminhada, eu participava de muitos encontros E eu fui à Franca, num encontro Onde a comunidade missionária estava pregando Inclusive, o Monsenhor Orlando, naquela época E a pregação dele, a convivência ali com a equipe missionária Me chamou muita atenção Quem que é o Monsenhor Orlando? O Monsenhor Orlando é o nosso fundador, né? Nosso fundador, juntamente com a irmã Zélia e com a irmã Neia Isso me chamou muita atenção E eu quis visitar a comunidade E assim fiz, né? Depois de uns dias, eu liguei para a comunidade E dizendo que eu gostaria de visitar E a irmã Neia, como sempre, muito acolhedora O pessoal muito acolhedor Me acolheu E eu fui de ônibus Fiquei ônibus até Ribeirão Preto Porque ela fica, a próxima Ribeirão Preto Jardinópolis A comunidade ainda estava em Jardinópolis E eu fui visitar Fiquei lá vários dias Depois, isso ia sair dali Com certeza que eu voltaria para ficar E assim fiz Com quantos anos a senhora entrou na comunidade? Eu posso dizer que a minha vocação Foi uma vocação, muitos que falam, tardia Porque eu entrei já com mais de 30 anos na comunidade Porque na minha paróquia de Nossa Senhora do Carmo Eu sempre tive uma vida muito ativa na comunidade Eu era ministra extraordinária da comunhão Eu dava catequese Tinha uma participação muito forte Ali na igreja de Nossa Senhora do Carmo Ali na cidade de origem minha E falando da tua experiência de vida Como é que foi trabalhar esse período? Porque foi que na sua adolescência e juventude Você sentiu o chamado por Deus Embora demoraram um pouquinho para dar a resposta Sim Até dar a sua resposta Como é que foi a vida da Malu? O que ela fazia? Eu trabalhava Trabalhei no serviço social da cidade Por muitos anos E tinha minhas atividades na paróquia E também tinha minha vida pessoal Saia Principalmente nós que estávamos no grupo de jovens Nós tínhamos os nossos momentos Íamos aos encontros juntos Tínhamos como sair juntos Tomar o sorvete Aquelas coisas que eu acredito Que faz parte de toda a juventude Juntar a sua turma e tomar o sorvete Comer uma pizza Então era uma vida comum Do dia a dia Eu trabalhava Eu sempre fui uma pessoa muito independente financeiramente E isso também me ajudou Nesse sentido O senhor mesmo disse Demorou um pouco Sim Era uma dificuldade Porque existia também uma ligação muito forte com a paróquia Com os trabalhos E também a questão de discernimento E isso também foi muito forte na minha vida Mas quando eu decidi Foi para valer E a sua família sabia que desde a juventude Você já trazia esse desejo para a vida consagrada? Sim, porque Principalmente a minha mãe Nós nos falávamos mais Meu pai diante do trabalho Mas sempre ela percebia isso Quando eu falei que eu ia Para a comunidade Em definitivo Ela simplesmente disse É o que você gosta de fazer Eu não tenho como impedir Então teve um apoio Também uma provação Meu pai Ele não falou nada Nem sim, nem não Mas eu sentia Que ele também apoiava E me dava a bênção Para isso acontecer E trabalhava nesse tempo Ou ficava mais com os pais? Eu tinha minha vida De trabalho Tinha meu salário Podemos dizer assim E sempre fui Como eu disse para o senhor A questão da vida independente No sentido Sempre fui uma pessoa de muita iniciativa De poder mesmo buscar aquilo que eu queria no meu coração Então isso E meus pais sempre deram apoio nesse sentido Nesse período também chegou a ter experiência de namoro Sim Tive Inclusive Eu tive uma experiência Que eu fui morar em Batatais Que minha irmã foi estudar E eu fui junto com ela Também ali Foi ali que eu tive também Um momento muito forte com Deus Através de grupos de orações E ali eu tive uma experiência muito forte mesmo Com Deus Também confirmando esse chamado De poder segui-lo E você sabe A juventude O jovem Ele tem um monte de sonhos De liberdade De transformar o mundo Isso é da juventude E isso não foi diferente na minha vida Mas Deus falou muito forte no meu coração No sentido assim De que Essa liberdade Só poderia vir Dele Quanto mais eu estivesse com ele Eu seria mais livre Isso eu pude experimentar Na minha vida Essa liberdade De estar com ele Mesmo talvez sem um conhecimento teológico Que a gente hoje tem Mas já vivia Essa experiência Profunda de Deus Certo Entrando na comunidade Teve o apoio Você já falou da sua mãe Seu pai Sentiu o apoio dos amigos Ou teve aquela coisa Por que você está fazendo isso na sua vida Você já está construindo Já está trabalhando Como é que foi aqueles Que estavam junto contigo Eu recebi muito apoio sim Padre E até faz a despedida Aquelas coisas Só que ao mesmo tempo A gente Como eu já havia dito Éramos muito ligados A paróquia O trabalho E sempre Vem No nosso coração De deixar tudo aquilo Vamos dizer Entre aspas Que estava seguro já Era segurança Vamos dizer assim Já era uma comunidade formada Grupos Pastorais Nos conhecíamos Mas foi um passo Muito importante Na minha vida Que também Teve o apoio Desses irmãos De comunidade E é engraçado Coisas assim Pitorescas Como eu sempre fui muito De ter iniciativa Alguns até diziam Você não vai dar conta Viver vida fraterna Partilhar tudo Então não vai dar conta Eu sempre tive Aquilo que eu precisava Eu tinha Sempre precisava Às vezes Até pedi Diretamente Para os pais Devido à independência financeira Então Isso foi marcante Muitos me questionaram mesmo Mas foi uma experiência profunda Que mexeu muito Com a minha vida De chegar lá De poder partilhar mesmo De poder pedir Um creme dental Um sabonete Aquilo que eu precisava Então Essa dependência Eu pude ver nisso Essa dependência Dos irmãos Ver a dependência Em Deus Poder mesmo Depender de Deus E eu Até então Comunidade Nova Jerusalém Hoje comunidade Missionária Providência Santíssima Essa providência Poder ver Isso concretamente De eu precisar E de eu ir até Os superiores E dizer Olha eu preciso disso Coisas que eu não fazia muito Sim Então a questão da autoridade De depender Primeiro de Deus E depois daqueles Que estavam ao meu redor Ok A tua experiência Na comunidade Nós sabemos Que para todo Consagrado Consagrado A formação Ela é permanente Mas tem um período Que ela é mais Restrita Mais absoluta Para que a gente possa ter Maior bagagem Maior conteúdo Quanto tempo foi De experiência De vida conventual De formação Eu vivi Muito tempo Na comunidade Em São João da Boa Vista Porque a casa mãe É uma coca E a casa De São João da Boa Vista Hoje recebe os pequenos Mas na minha época Era a casa mãe Né? Onde A maioria Que estudava teologia E filosofia Então eu praticamente Passei Vamos dizer assim Oito anos direto Em São João da Boa Vista Na casa Até então Que era a casa mãe Então Foi uma assim Uma experiência Muito forte também De trabalhar Na casa Né? Como coordenadora Na época E também De poder receber Toda essa formação Ela é intelectual Afetiva humana E espiritual E a comunidade Missionária Padre Ela Desde que eu cheguei Na obra Uma coisa foi muito Clara Para o meu coração E foi muito importante Nós mulheres Na obra Né? Estudávamos também Estudamos Só não estudavam Quem não queria Né? Então eu tive a oportunidade De aproveitar E de fazer Que tipo Quando a senhora fala De estudar Que tipo De estudo Que seria esse? Por exemplo Eu cheguei já Com o colegial Completo Né? Todos os estudos Completos E eu tive a oportunidade De fazer Quatro anos De teologia Como sacerdote Né? É Quando a senhora fala Como sacerdote É o mesmo curso Que os sacerdotes fazem Né? O mesmo conteúdo Sim Né? Na faculdade De São João da Boa Vista Do coração de Maria Na época Eu tive a oportunidade De realizar Esses quatro anos De teologia Né? Todos os dias Indo A faculdade Com meus irmãos Que hoje Todos eles sacerdotes E como que essa experiência De estudar Com seminaristas Né? Há um preconceito Ou não Pelo contrário Se sentir-se acolhida Porque é uma novidade Para muitos Né? Escutar Nós fomos muito acolhidas Assim Não só eu Na época Irmã Juliana Irmã Joana E tantas outras Né? Fomos muito bem recebidas É lógico A maioria sempre Eram homens Porque ali Estudava Esses Seminaristas Tanto de Ocesano Como da nossa casa E o intuito De fato Era se tornar sacerdote Então para nós Missionárias Consagradas Estarmos ali No meio deles Foi um momento Muito bom também Não só para nós Como para eles Porque isso também Eram partilhados Né? Então Foi de Foi de um valor Muito grande Que é a nossa comunidade E também a Diocese De São João do Boa Vista Na época era Dondadeus Gringues Hoje Arcebispo de Porto Alegre Que nos dava Essa oportunidade Isso Daqui eu Também Provoco Uma pergunta Que quem sabe Muitos estão fazendo Né? Que a gente tem Muita imagem Da irmã Né? A irmã A questão Do Do hábito Né? A vez que já Identificam uma irmã Por causa do véu Né? No caso Por que que Na comunidade Não usa o hábito O véu? Qual é o motivo? Desde que eu Entrei na comunidade Nós não temos O hábito Né? Como Muitas congregações Nós somos Uma comunidade De vida apostólica De um instituto Né? De vida apostólica Uma comunidade Uma comunidade Mista Essa seria Vamos dizer assim A nossa A nossa roupagem Por que Como o próprio Jesus nos fala Estamos no mundo Somos no mundo Então a questão da roupa Eu vejo por aquilo que Eu vejo por aquilo que os fundadores Sempre nos partilhava Não era o essencial No momento E quem sabe Futuramente Um dia possa Acontecer Né? Sim Ok Nós vamos então Para um breve intervalo No qual estamos Tendo a oportunidade De conhecer então A irmã Malu Que pertence A família Da comunidade Providência Santíssima Que concordou com a sua decisão Teve a oportunidade De fazer a teologia Dentro da comunidade Providência Santíssima Junto com outros Que já hoje Já são sacerdotes Né? Padres Então essa convivência Com os seminaristas E eu pergunto um pouquinho Falando da comunidade Né? Qual O que que Desse período de formação O que que a senhora Fazia dentro da comunidade? Né? É como eu já disse Eu fiquei um bom tempo Trabalhando Na paróquia de Santo Antônio Na comunidade de Santo Antônio Na época Em São João da Boa Vista E coordenei a casa Como era a casa mãe No início Eram mais de 80 pessoas E a maioria Eram rapazes Né? Se preparando Para o sacerdócio Então E também Ajudando Nas pastorais Ali da comunidade Que até então Era a paróquia Nossa Senhora de Fátima Trabalhando nesse sentido Coordenando a casa Todos os afazeres O que seria Se coordenar a casa Em mais detalhado? Olha Nós cuidávamos Da cozinha Daquilo que Era primordial Que é a refeição E também De toda a organização Tanto material Como de limpeza Da casa E era uma casa É uma casa grande Aconchegante E que Um imenso quintal O senhor lembra muito bem E que Fazia as escalas Podemos dizer assim De trabalho Né? Porque o senhor sabe Que toda a nossa comunidade Todo o trabalho Ele é feito Tanto com as meninas Como com os rapazes Né? No lavar a louça No lavar a roupa No passar a roupa Na limpeza Da casa Todo isso É feito Em equipes Né? Por escala Podemos dizer assim Né? Para poder Cozinhar Para poder Ter as refeições Nos horários corretos Então Ou seja Na verdade Uma organização Para que todos Pudessem viver bem Sem ter custos É verdade Porque nós Como providência Vivemos Né? Da providência De Deus Através das pessoas Que nos ajudavam E que nos ajudam Até hoje Então isso Exigia de nós Exigia de nós também Exigia até hoje Os afazeres Da casa Então Todo missionário Toda missionária Mesmo que ela não se lavar Sabe passar Cozinhar Ali ela vai aprender Fazer pão Fazer bolo Né? Aquilo que existe Uma boa alimentação Né? Então Isso é bonito Porque Vai se aprendendo Né? E vai aparecendo Dons maravilhosos Né? Os rapazes Muitos deles Cozinham muito bem Né? Fazem bolo muito bem Pães Então Como as meninas também Então isso Fica forte Isso vai Percebendo também No crescimento Os dons Que nem até então Talvez nem sabiam Que sabiam fazer Né? Então isso também É muito importante A comunidade missionária Ela tem a experiência Como você já disse Várias vezes Da providência Ou seja Viver da providência De Deus Né? Na sua vida Nesse período Em São João da Boa Vista Claro São muitos Os fatos Da providência Que a gente presencia Mas Qual é o que mais Marca a sua história? Padre Eu tive muitos momentos Né? Porque Nós que estávamos ali Diante da dispensa Né? Sabia o que tinha O que não tinha As necessidades Sempre os nossos fundadores Nos ensinavam A rezar Pedir aquilo Que era necessário Para aquele dia E é impressionante Como chegava as coisas Não precisávamos falar Para as pessoas Falávamos apenas Para Deus E Deus provia Porque a providência Ela é concreta Ela é visível Ela é através de pessoas E assim fez E uma das coisas Nós já tínhamos que nos organizar Para chegar Para chegar Já adiantar o almoço Porque o pessoal chegava Faminto Então já nos organizava E foi interessante Porque Naquele dia Naquela tarde E nós rezávamos E eu disse para o pessoal Olha, reza Porque nós não temos feijão E quando foi chegando O anoitecer Chegou um senhor Com uma caminhonete E disse assim Nos chamou E foi ao nosso encontro E disse assim Olha, eu vim trazer Uma saca de feijão Que eu acabei de colher E eu senti Vontade de vir aqui E me falaram Que vocês recebem doações E na hora que nós fomos ver Era feijão Então isso assim De tantos outros Foi algo também Que me chamou Muito a atenção Como também Nós estávamos em Mococa E eu lembro muito bem Isso da irmã Dedé Nós queríamos comer Bife frito Com cebola E nós vamos E rezamos ao senhor E naquele dia Nós estávamos em Mococa A maioria E chegou Uma vaca Já Ela já morta De um senhor De Santa Cruz das Palmeiras E foi muito assim Foi muita alegria Mas antes da vaca chegar Da carne chegar Eu lembro que Chegou um saco de cebola Primeiro E nós fomos agradecer Fomos a capela E o senhor A cebola já chegou A carne ainda não Mas passando Quase chegando A tardezinha A carne chegou Através Desse senhor De Santa Cruz das Palmeiras Só que Precisava cortar Separar Parte por parte Eu sou filha De açougueira E eu trabalhei Muito tempo No açougue do meu pai Na cidade Onde eu nasci Aí uns lá disseram Ah, a irmã Malu Sabe E assim fiz Nós fomos E fomos cortando Parte por parte Para congelar Foi uma alegria Muito grande De ver assim Agora Isso é materialmente Né padre Isso é material Aquilo que Deus Provê para nós Vai além do material Do espiritual Daquilo que Deus Pode fazer na minha E como tem feito Na vida das pessoas E o mais bonito ainda Deus também Realiza Naqueles que estão Perto de nós Que nós vamos ensinando Vamos dizer assim Ver nossa experiência Dessa providência Porque Deus sabe O que nós precisamos Para viver Materialmente E Ele nos dá O pão de cada dia Então é preciso Fazer essa experiência No sentido de crer De acreditar E de saber esperar O momento de Deus E rezar E rezar Irmã Tu a senhora falou Um pouquinho Da sua história Da tua formação Do teu trabalho Da providência E irmã Malu Já além de São João da Boa Vista A comunidade Está em uma oportunidade Das consagradas Trabalharem em paróquia Muitos consagrados Consagradas Sempre deve trabalhar Em escolas Em parte social Educação Seja o que for Aqui é uma realidade Específica Os consagrados Sempre vão trabalhar Em paróquia Ou podem também Trabalhar Em uma área social Dentro da paróquia Esse lado Também acontece Sim Quando eu Deixei A coordenação Da casa Em São João da Boa Vista Eu fui Dentro de São João da Boa Vista Na paróquia Nossa Senhora de Fátima Fui trabalhar Com o Padre Celso Com a irmã Amália E ali também Podia exercer Mais vezes E com mais profundidade O trabalho Com as pastorais E qual que é o trabalho Que a irmã realiza Porque Uma irmã da comunidade Pinescentista Ela nunca trabalha sozinha Ela trabalha com quem? Com o povo E nós trabalhamos O senhor sabe Com o sacerdote Com a equipe Mas Sempre mostrando Assim Que sempre Os nossos fundadores Nos falam Principalmente O feminino na obra E o feminino na igreja De estar no meio do povo De estar com o povo De ouvir o povo De ouvir mais As suas necessidades De rezar com eles De estar profundamente Com as suas realidades Visitando Evangelização De casa em casa Fazemos muito isso Esse trabalho De evangelização Ele é Muito dado A nós Consagradas Missionárias De porta em porta De ir ao encontro De visitar os doentes Preparando Vamos dizer assim O caminho Para o sacerdote No sentido de Quando visitamos Sabemos Que tem um doente Que precisa Da confissão Da unção De uma visita Do sacerdote Que o povo pede Nós vamos E o sacerdote Vai ao encontro Dessas famílias Mais especificamente Mas Todo o trabalho Principalmente Do lado feminino É no sentido mesmo O padre Orlando Sempre fala De poder mesmo Escutar o povo Estar no meio Do povo E preparar também As celebrações Com o povo Nas igrejas Cuidar Vamos dizer assim Da credência Zelar Por aquilo Que Deus vai fazendo Acontecer no dia a dia E acima de tudo Também Ensinar o povo Ensinando o povo A estar com Deus Porque Mais do que fazer É estar É ser com Deus E isso é importante Para nós Principalmente Para nós Mulheres Porque nós Temos um jeito Mais especial Não que os homens Não tenham Mas que é próprio Do feminino Do feminino Essa maternidade Vamos dizer assim Esse de ser mãe De acolher De escutar O choramingo O povo chorando As lamores E tantas coisas Isso É sempre O nosso fundador Fala A mulher A mulher tem Mais jeito Ainda No sentido Da sua Maternidade Que isso Já é inserido Na mulher Sendo Que gera Filho ou não Ela Isso está dentro De cada uma De nós Mulheres Bem Eu vou ter que Entregar a senhora Numa situação Aqui Não tem como Porque eu conheço A senhora A senhora Partilhou um pouquinho A tua experiência De estudar Com os seminaristas Mas a senhora Também teve a experiência De dar aula Para esses seminaristas Inclusive Para esse sacerdote Aqui A senhora Foi minha professora De profetas Dentro da teologia Eu queria que a senhora Partilhasse um pouquinho Qual que Qual que foi a tua experiência De trabalhar na área acadêmica Agora De formanda Inverteu Formadora Qual que é a tua experiência Foi muito boa Padra Cássio Porque Nós temos Dentro da nossa casa Mãe Hoje Mococa O Instituto de Filosofia e Etologia São Francisco e Santa Clara E isso Não só A questão Acadêmica Para os futuros Sacerdotes Mas também Teve toda uma abertura Aos leigos Que também Estão podendo estudar juntos Durante todo Um longo tempo E eu tive assim Fui convidada Pela diretoria Do Instituto De poder Exercer E eu dei Na minha matéria De literatura sapiencial E literatura Deltorcanônica Então isso Foi muito bom Para mim Principalmente Poder conhecer mais Porque quanto mais Você vai dando aula Vai passando Você também Tem que estudar mais Também Então isso É natural Então eu pude Também aprender muito E foi muito Gratificante De estar ali No meio dos irmãos De poder ensiná-los Formá-los Dentro Dessa matéria De poder Prescultar mais As escrituras E transmitir Esse ensinamento Porque a teologia Ganhando todo esse conhecimento Teologal De poder Doutrinário De poder levar Isto É Como se dizia Um sacerdote É também De estar Diante de Deus De joelho No sacrário E nesse conhecimento Recebi muito respeito Pelos irmãos Aqueles que estavam Estudando ali Foi muito bom Foi muito Muita alegria Mesmo às vezes Diante do cansaço Da dificuldade Porque eu tinha que viajar Também Eu morava Ainda em São João da Boa Vista E o instituto É uma coca Então Eu tinha que Uma hora para ir Uma hora para voltar Mas valeu muito a pena Sabe Te ver hoje Sacerdotes Homens mesmo Até mais novos Do que eu Podemos dizer assim Cronologicamente Mas com uma idade Já De Jesus Cristo Não posso negar Eu sou um exemplo claro Diz aqui Mas vamos então Para um pequeno Intervalo Se não para Vai começar a falar dele Agora se acabar Por causa da professora Então Fique conosco aqui Nosso programa Vida Consagrada Estamos aqui hoje No programa Vida Consagrada Na TV Nazaré Com a presença aqui Da irmã Malu Nosso último bloco Já aqui do programa Ela pôde falar um pouquinho Da sua história Sua infância Sua família Sua vida na comunidade Prudente Santíssima Ela que foi professora Do padre Aqui Não vai tirando Sua experiência acadêmica Mas boa parte Da sua história Consagrada Foi trabalhando Também em paróquias Então Essa pergunta Na verdade Eu quero fazer Duas perguntas Primeira Quais foram as paróquias Que a senhora participou E que cada uma delas Marcou na sua vida consagrada Na paróquia Nossa Senhora de Fátima Em São João da Boa Vista E o que me marcou muito ali Foi as senhoras Que trabalhavam conosco ali E de uma disponibilidade Muito grande E acima de tudo De uma vida de oração Muito profunda Isso me marcou muito Mesmo elas tendo Todo um trabalho Nas suas casas Sim E as outras paróquias Aí eu trabalhei na paróquia De Santo Antônio Em Mococa Santa Clara E lá Eu pude ver assim Uma juventude muito grande Fazendo uma experiência De Deus Principalmente através Da música Isso me marcou muito A participação Da juventude Na paróquia de Santa Clara Em Mococa Outra paróquia Voltei novamente Para a paróquia De Santo Antônio Que até então Não era a paróquia De Santo Antônio Apenas uma capela Apenas uma capela E ali trabalhei Por um bom tempo mesmo E um que me chamou Muito a atenção Foi a criançada Nós pudemos ter Fazer um grande trabalho De formação Com as crianças Principalmente da catequese Na área de lazer De esporte E nós pudemos ver Assim Principalmente crianças Que desligada mesmo Da igreja Se aproximando de Deus Porque ali É um bairro Muito carente E foi isso? Aí sim Eu recebi O comunicado Que eu sairia Dali depois De bom tempo Para a ilha De Marajó A pedido De Dom Ascona Aos nossos fundadores E estou em breves Na paróquia São José E Santa Teresinha Do Menino Jesus Uma paróquia Que acabou de nascer No dia 4 de fevereiro Deste ano Ainda Está com nove meses Já está Está sendo gerado Já pronto mesmo De poder dar Viver essa luz De Deus Na cidade de Breves Na nossa querida Marajó Então como É o lugar atual Que a senhora trabalha O que a senhora poderia falar Para que eles nos acompanham Sobre o seu trabalho Lá juntamente A senhora não trabalha Sozinha Não A senhora já trabalha Com partes Lá tem realidade Que a senhora trabalha Com um casal Mas eu queria saber Qual que é a tua experiência Então lá em breve Como consagrado Na paróquia O que a senhora faz O que são as realidades O grande momento Que nós vivemos Até antes de ser paróquia Nós já estávamos Visitando as casas Fazendo toda uma evangelização Fazendo um anúncio Do amor de Deus As pessoas Quanto período foi de visita De preparação Visita Praticamente Quase oito meses Porque nós chegamos Em maio De 2011 De 17 de maio E o senhor estava conosco Nessa chegada Então Até dia 4 de fevereiro De 2012 Nós visitávamos As casas Estávamos com A paróquia de Santana Nas atividades E depois Tornando paróquia A gente começou A trabalhar mais No nosso território Podemos dizer assim Trabalho também As ribeirinhas Tive a oportunidade De vários setores Das ribeirinhas Dos setores Da estrada De conhecer De poder estar Com o povo E principalmente Também Da oração Nós missionárias De uma maneira especial Estamos muito com o povo No sentido de rezar Com ele Então Já na nossa paróquia As quintas-feiras Nós já temos A adoração Como O senhor sabe Onde tem um missionário Uma missionária Da providência Santíssima As quintas-feiras Dia da Eucaristia É dia de adoração E é dia que nós Comunidade missionária Rezamos pelo povo Para o povo E com o povo Então esse dia É um dia dedicado A oração com o povo Pelos nossos Benfeitores Então também O trabalho da catequese Estou mais junto Com o pessoal da catequese A liturgia Então estando ali Com o povo De uma maneira especial Ensinando Trabalhando E aprendendo Também Como eu tenho aprendido Com o povo do Marajó Com o povo Brevense E como é breve A permanência De Deus No meio desse povo E uma das coisas Que mais me chamou Atenção Principalmente Nas visitas Ribeirinhas Padre Foi A fé desse povo É uma experiência Profunda Que eu pude estar Sem Sacrário Sem Jesus Eucarístico Mas é um povo Que não foi esquecido Por Deus É um povo Que não é esquecido Por Deus Que vive uma experiência De um amor A Nossa Senhora Nossa Senhora De Nazaré É um povo Que tem sido Assim Tocado mesmo Profundamente Por Deus E tem vivido Uma fé firme Uma fé fiel Uma fé Que às vezes Não tem um conhecimento Tanto doutrinário Teológico Mas é um conhecimento De uma fé Nesse Deus vivo Que está muito presente No meio desse povo Do Marajó Que talvez Nem eles mesmo Se dão conta Tal é a fé O amor Desse povo Por esse Deus Vivo E presente No meio desse povo Então isso me encantou muito E continua me encantando Porque quanto mais Nós trabalhamos Na catequese Na liturgia Nós vamos percebendo isso Diante das dificuldades Que eles têm De ir à cidade De receber formação Mas buscam Através Até dos meios De comunicação Porque eu sei muito bem Que eles assistem muito A TV Nazaré E através dela Eles também Têm sido instruídos Deus tem chegado Ao coração deles Falando de TV Nazaré É falar de meios De comunicação Lá em breve Nós sabemos que você É a TV Nazaré Mas também temos As rádios E eu queria que a senhora Demonstrasse Qual é a importância Dos meios De comunicação Para o Ribeirinho Para os habitantes De Breves É Isso também me encantou Muito padre Porque Veja Uma cidade Em desenvolvimento Que falta Muitos recursos Mas que O meio de comunicação É muito bem trabalhado Nós temos Vários meios De comunicação E todos eles Nós temos estado Presentes Através de alguma Programação Para falar do Evangelho Para anunciar O amor de Deus Então Para o povo ali Isso é muito importante Em breve São quantas rádios? Mais ou menos Temos Quatro rádios E nas quatro A igreja é presente Não toda Uma só Ou seja De fato Em todas A igreja está presente Anunciando Algumas pegam Com mais distância Outras menos Falo aqui Em particular Da Rádio Santana Que também É a rádio ali Da Paróquia Santana Que atende Muitos também Nesse sentido Então também Nós temos uma programação Também Como em outras Todas elas Certo Ali também A senhora teve Uma oportunidade Diferente Que eu gostaria Que a senhora Partilhasse também Antes de ser paróquia Teve Por que não dizer A oportunidade De trabalhar Com os nossos queridos Freis Agostinianos Que realizam Um trabalho Magnífico E espetacular Na Apelazia do Marajó Qual também Qual foi a tua experiência Do contato Com outro carisma Que é diferente Do nosso Na sua vida consagrada Nós agradecemos Muito a Deus Pelos freios Agostinianos Pela Paróquia Santana Que também Foi esse aconchego Para nós Quando nós chegamos E trabalhar com eles Foi muito bom E continuar Trabalhando com eles Mesmo sendo já Outra paróquia É muito válido É importante Viver essa unidade Cada um no seu carisma No seu jeito De anunciar Boa notícia De trabalhar com o povo Então a divisão No sentido de Tornar uma outra paróquia Não foi para dividir Os nossos trabalhos Simplesmente Mas para dar condições A todos nós De melhorar O nosso trabalho Para com o povo De dar uma assistência maior Para o povo do Marajó Em linha especial Para o povo de breves Então Frei Gabriel Frei Zezinho Frei Antônio Frei Manuel E tantos outros Que lá passam Nos visitando Foi assim De suma importância E é Continua sendo De suma importância Para nós Porque ainda nós temos Muito contato com eles E eles nos ajudam E nós estamos muito juntos Inclusive No sírio De Nazaré Agora de breves A imagem peregrina Esteve lá Foi muito bom Estarmos junto com eles De poder também Os nossos sacerdotes Celebrar E celebrar Também esse momento Dessa visita Tão sublime De Nossa Senhora Bem Falou numa coisa Que é orgulho Para o Paraíso A Nazinha Com todo respeito Nossa Senhora de Nazaré Qual que é a tua experiência Como uma paulista Vim aqui para essa cultura Paraense Por que não dizer Marajoara Porque também tem Sua própria cultura A experiência De Nossa Senhora de Nazaré Você vai ter a experiência De estar no sírio Aqui E a experiência De viver lá Também no Marajal O que te marca Essa experiência Com Nossa Senhora Uma coisa Que eu pude ter A oportunidade Desde que eu cheguei Aqui É o segundo ano Que eu participo Do sírio Aqui em Belém E também lá Em breves Vamos dizer Nossa pequena amostra Que é uma amostra Maravilhosa Da fé Desse povo Nós sabemos Que lá no nosso estado No nosso Brasil Em si Temos Nossa Senhora Aparecida Que eu também carrego Muito profundamente No meu coração Mas me encantou muito Padre Fiz uma experiência Profunda De ver A fé desse povo Eu repito E principalmente Sendo arrastado Por esta mãe Essa mãe Nazaré E eu estive No meio da processão Da transladação Fui até um pouco Protegida Mas é algo Que não se exprime Em palavras Tem que vir E viver Vinde e verde Para poder mesmo Vivenciar E fortalecer Como fortaleceu A minha vocação Como fortaleceu O meu chamado A minha fé De ver um povo Tão simples Que com tão pouca coisa É feliz E se eu sabe Num mundo consumista Como nós vivemos Hoje as pessoas Buscam ter E não ser E esse povo Cada dia Tem sido de Deus Mesmo que talvez Diante de tantas dificuldades A fé Nesta mãe No seu filho Jesus Tem cada dia Tem cada dia sido fortalecido E o sírio É um grande Meio de evangelização Não só Para o povo Paraense Mas para todo o Brasil E Lógico Para o mundo Que tem conhecido Esse grande momento De fé Do povo paraense Quando Relacionamos lá O Marajó Às vezes Infelizmente Muitas pessoas Olhem Às vezes O Marajó Até com Não muito Com bons olhos Divide às vezes O abandono Alguns escassos Ações de violência Ações de prostituição E às vezes Dá a impressão Que parece que Só no Marajó Tem coisa Que não presta E isso Não tira Então justamente Eu queria que a senhora Mostrasse agora Com a tua experiência lá Quais são as coisas Positivas E belas Que o Marajó Tem Que nenhum outro lugar Tem É verdade Isso aí Como o senhor citou Existe em todos os lugares Talvez em alguns lugares Mais latentes Mas existem Mas uma coisa assim Que me faz Cada dia mais Amar esse povo E a Deus Sobre todas as coisas É a natureza Incrível Que o povo do Marajó A nossa Marajó Tem Os rios As matas Tudo aquilo Que é muito belo O pôr do sol Quanto tempo Eu não vi um arco-íris Tão bem feito E ali eu tive A oportunidade De Nos rios De poder ver Esse Arco-íris Algo Que raramente Se vê numa cidade Principalmente Nos nossos lados Mas também Como Tenho visto O progresso Dentro da cidade A questão da economia A busca Da educação Da educação As escolas São maravilhosas O número de escola É muito grande Porque é um número De criança muito grande Também Então eu vejo assim Então eu vejo assim Que é um futuro maravilhoso Que o povo do Marajó Ao abrir cada dia mais a Deus E a busca do empenho De viver cada dia E fazer acontecer uma sociedade justa Através de uma experiência de Deus Através de uma experiência de Deus Na vida deles Tem tudo para continuar crescendo E crescendo com vigor Porque a juventude é maravilhosa O número de jovens No nosso Marajó Principalmente na nossa breve É maravilhosa Neste encontro que nós fomos Que fazemos muito Sempre 80, 70% Da Assembleia Do povo É jovem Isso para demonstrar Que o jovem Não é o futuro Mas é o presente O presente O presente da igreja Então com essa perspectiva Com toda essa experiência Que a senhora vive No Marajó E em todos os lugares Eu pergunto Vale a pena ser consagrada? Vale a pena ser consagrada Vale a pena ser de Deus Vale a pena deixar tudo Por esse Deus E pelo seu povo Então você jovem Que participa conosco Neste momento Você que sente um chamado Forte aí no seu coração Não importa qual comunidade Mas importa aceitar E responder a esse chamado Porque esse Deus Sempre vai ter a iniciativa De chamar a mim E a você A cada um de nós É preciso responder E responder com alegria Ok A gente agradece A sua participação Leve o nosso abraço carinhoso O Patriel O seu padre Cleiton A Luciane O Sabino O André Que fazem parte da sua equipe E aos freios também Que esperam Sosamente um dia Também ter algum deles Aqui do meu lado Também Para poderem compartilhar O seu trabalho Nós vamos encerrando O nosso programa Realmente meu abraço A breves E todos aqueles Que nos acompanham Aqui pela TV Nazaré O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós Por intercessão de Santana São José São Teresino Jesus A bênção de Deus Fora o poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E Espírito Santo